O Instituto Butantan realiza hoje o teste rápido para o coronavírus gratuitamente num shopping aqui de São Paulo. E o repórter Felipe Neves conta os detalhes pra gente. O Instituto Butantan está realizando testes rápidos e gratuitos de Covid-19 no estacionamento do Raposo Shopping, aqui na zona oeste de São Paulo. Os testes são do tipo PCR, que verificam a presença do vírus no organismo através de amostras da região do nariz e da garganta. O procedimento dura cerca de 20 minutos e são permitidas até 4 pessoas por carro. Na manhã desta quinta, uma fila de veículos se formou no estacionamento do shopping. O público chegou cedo aqui para garantir um lugar. Eu cheguei aqui, era exatamente 10 para 7 e estou saindo agora, acho que 3 horas, exatamente 3 horas. Acho bacana o pessoal, a organização, né, pra controlar direitinho a entrada. E aqui tranquilo, é que incomoda, né? Incomoda um pouco, mas vale, vale a pena. Muito bom, um bom trabalho, uma pena que são poucos que conseguem fazer. O resultado vem depois como? É e-mail ou SMS. A campanha começou a ser realizada nesta segunda e vai até o próximo domingo. Por dia, serão feitos os 586 testes das 8 da manhã até as 5 da tarde. Quem quiser realizar o procedimento só precisa trazer um documento com foto, não é necessário agendamento.